Oi meninas, tudo bem? Como vocês estão vendo aqui em cima, é mais um vídeo de carinho via correio, por isso que eu estou com essa cara, super feliz. Bom gente, eu recebi ontem ou antes de ontem, enfim, agora um pacotinho branco com uma pitinha lilás e fiquei pensando, meu Deus, uma companhia do morangão, eu fiz companhia do morangão, mas eu fiz muito agora, no final do ano, tipo agora no final do mês de novembro e eu estranhei estar chegando agora, né, e se contar que a caixinha era bem menor do que eu imaginava que fosse o tamanho do produto. Então, fiquei meio assim, né, tá, abri e quando eu abro, me deparo com três embrulhos de presente e um cartãozinho. E aí, quando eu abro o cartão, esse cartãozinho aqui do morangão, tem um binhetinho que eu vou ler para vocês, porque não é nenhuma cartinha, só um binhetinho mesmo, querida Jéssica, espero muito que goste dessa humilde lembrança, beijos Nereida. Então, gente, a Nereida é uma leitora, ela já é uma mulher, casada, tem filhos, se não me engano, ela mora lá no Nordeste e há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, ela entrou em contato comigo falando que queria me mandar um presente de Natal. e ela escreveu um depoimento lindo, um e-mail lindo para mim, que realmente, assim, me tocou. Enfim, enfim, as palavras realmente me tocaram e, enfim, ela pediu meu endereço e tal, e aí depois disso, enfim, passou o tempo e ela não tinha me avisado que já tinha mandado, nem tinha me avisado que tinha comprado algo do morandão e mandado para a minha casa. E aí, enfim, chegou o presente. Ah, deixa eu mostrar que eu guardei o papelzinho de presente, que ele não é, dessa vez, não vem o papel de presente convencional do morandão. Eu acho que por ser época de Natal, eles mandaram emburradinhos nesse presente aqui, ó, que ele é verdinho e ele tem uns desenhos de umas folhinhas com umas bolinhas de Natal, tá? Eu acho que depois, não sei, mas eu acho que depois que passar o fim de ano, volta para o papelzinho convencional, aquele meio rosa. Bom, enfim, vamos ao que ela me mandou. Gente, eu fiquei, assim, muito feliz. Nossa, eu recebi esse pitezinho da Bojoá. Gente, eu amo o Bojoá. E, nossa, quando eu vi esse pacotinho aqui, eu já sabia o que que era, porque eu já vi, eu já tinha visto esse kit do morandão e já tinha ficado querendo esse kit do morandão e eu nem acredito que eu ganhei, eu fiquei super feliz, tá? Ele é assim. E quando a gente abre... Deixa eu arrumar aqui. Ó. Tem um blush e um batom. E um cheiro a rosa. O mesmo cheiro do blush, muito bom. Gente, é uma graça daqui. Enfim, vem um blushzinho e um batomzinho muito bonitinho, tá? Eu mostrei agora recentemente a compra que eu tinha feito. Tinha comprado um batom, só que o meu foi o coral. E esse daqui que ela me mandou era cor 01. E eu não vou nem tentar pronunciar o nome. É a cor de alguma coisa, tá? O francês não é comigo. E a cor é linda. É um tom de rosa muito bonito, assim, com um fundo meio romântico, meio antigo, sabe? Deixa eu fazer aqui. Olha que linda a cor. Muito linda. E o cheiro que tem os batons da Bojoa é muito gostoso. Assim, é um cheiro, assim, delicado. Eu não sei descrever, mas é um cheiro delicado. E o blushzinho, tá? Um tom rosa. Eu amo demais os blushes da Bojoa. E essa daqui não é nenhuma cor que eu tenha. E eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha dado uma olhada nos kits que eu queria... Eu queria comprar um kitzinho que veio em uma latinha e tal, da Bojoa, que estava na promoção, no morangão. Só que os blushes, assim, dos kits que eu tinha achado mais bonitinho, que vinha com batom mais bonito, com as sombras mais bonitas, os blushes eu já tinha. E aí, nesse kitzinho, vem um blush que eu não tenho e eu adorei, que é o 34 Rosto Dó, tá? Que... Ó, eu deixei ainda com um pincelzinho que acabou de cair. Caiu de novo. Vem com um pincelzinho ovalzinho. Acho muito fofo esse pincelzinho. Porque ele é ovalzinho pra encaixar no blush. É muito gracinha. E essa é cor, gente. É lindo. Ai, ademoniada. Ó, é lindo. Deixa eu fazer um swatch aqui. Ó. É esse aqui. E ao contrário, eu tenho o Lilas Dó, tá? Que seria um tom de rosa... Ah, fintei meu nariz, fico bacana. Que é um tom de rosa, assim, mais... Mais fechado, mais puxado, mais com fundo roxo mesmo. E... E ele também é... Dó. Que seria de ouro, né? E ele tem muitos brilhos dourados mesmo. Muito brilho mesmo. E os brilhos se soltam no blush. Então, se a gente passar a mão, assim, pela borda, sai um monte de brilhinho dourado. Esse daqui, obviamente, tem brilhos dourados, mas não é tanto. Na pele, ela fica bem mais descreta. Achei lindo essa cor. Linda, 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 linda. Então, ela mandou esse kitzinho. Mas, como eu falei, veio três pacotinhos. Aí, o outro produtinho que ela me mandou também, é da Bourjois. Que é essa sombra aqui. Linda, gente. Sim, sei lá. Ela... Ela veio meus pensamentos. Porque sempre que eu via as maquiagens da Bourjois, eu babava nessa sombra aqui. Nessa cor de sombra aqui. Tá? Que é a número 10. Também não vou me resgatar pronunciar, mas é a 10. E olha isso aqui, gracinha, gente. Vem um espelhinho bem grandinho. A sombra. E vem um pinceldinho. Gente, eu tô... Pergumando os pincéis hoje. Enfim. Veio um pincelzinho assim, com um cabinho transparente. Ele é de Céu dos Naturais aqui. E é bem friozinho. Super usável. E é essa aqui, a cor da sombra, que eu achei linda. Vou mostrar pra vocês. Ó. É muito lindo isso daqui. Olha. É um tom de azul intenso, meio verde. Eu não sei. É lindo. Eu amei, 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 amei. Gente, vocês tinham que me ver quando eu abri ele aqui de ontem. Assim, eu pirei mesmo. E vem esse batomzinho aqui da Isadora. Que eu acho que quando ela comprou foi de brinde. Porque ele era o único que não estava embalado. E sempre que eu faço alguma compra no moragão e o produto que não está embalado é o brinde. Então, não sei. Depois, eu vou mandar o e-mail pra ela se eu perguntar. Pra confirmar pra vocês. Bom, vem esse batom da Isadora. Eu já ganhei um batom da Isadora também de brinde lá no morangão. Mas já estava um tempo. E a cor que ela escolheu pra mim é o Silk Lilac. Tá? Número 45. Que é esse roxo aqui. Só que, gente... Ele é bem roxo. Ele é muito cintilante. Eu achei a cor linda. Mas tão fácil de ser cintilante. Eu tenho que criar coragem pra usar. Ó, é esse daqui. Porque... Ai, me destaca bem a boca, sabe? E eu não sou tão fã de batom cintilante. Mas essa cor eu achei super bonita. E eu estou numa longa meio de batom roxo. E esse daqui é realmente roxo. Muitos dos roxos que a gente vê por aí. Eles têm um fundo mais rosa. Mas não, esse daqui é realmente roxo. Ó. Super bonito também. E, deixa eu ver. Os batons deles adoram. Eles não têm muito cheiro, não. É algo quase que imperceptível. Mas eu achei lindo também. Tá bom. Então, gente. Foram esses os meus presentinhos que eu ganhei da Nereida. Eu amei demais. Demais, demais, demais. É outra pessoa, assim, que... Que é uma baita pessoa. Assim, pela troca de e-mails que a gente fez. Por tudo que ela me escreveu, assim. Ela deu pra sentir que ela realmente tem um carinho imenso por mim. E, gente, é inexplicável isso. Assim, a gente que faz vídeos aqui, a gente se dedica muito a isso. Com certeza. Eu acho que todos os meninos, por mais que a gente estude, trabalhe, enfim. A gente tem que sempre estar achando um tempinho, né? Pra estar gravando vídeos, pra editar, pra estar postando. Enfim, é um tempo que a gente tira pra dedicar a vocês. E aí, saber que uma pessoa que não te conhece pessoalmente, consegue ter esse carinho por ti. Assim, um carinho que muitas vezes as pessoas que estão aqui do teu lado, que convivem contigo, não têm esse carinho. Então, é uma coisa, assim, inexplicável, inapagável. Sei lá, é algo, assim, que não tem preço. E, nossa. Bom, gente, vocês sabem que eu começo a chorar quando eu começo a falar essas coisas. E eu não posso chorar porque a maquiagem é pesada e vai ficar terrível se eu começar a chorar. Então, vamos parar por aqui. E, então é isso, meninas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu amei os presentinhos, Nereida. Sim, muito obrigado, do fundo do coração. Eu amei tudo mesmo. Ontem, assim, foi inexplicável a minha empolgação. Porque é ótimo receber um pacotinho quando você não está esperando um pacotinho. Então, vem aqui, sabe? Foi uma surpresa. Eu não sabia o que tinha dentro. E, por exemplo, você encheu. Eu amei. Eu estava querendo esse kit. Eu amei o blush. Eu amei o batom. Eu amo beijoar, gente. Vocês não têm noção. É uma das marcas que eu sei que mais me encanta. Eu adoro os produtos. Eu adoro mesmo. Então, achei muito feliz. Jamais vou passar essa caixinha fora. É uma linda, gente. Ela é linda. Os produtos são maravilhosos. A sombra, você adivinhou. Foi, assim, era uma sombra que eu queria. E o batom também é lindo, gente. A cor é linda, super roxo. É realmente roxo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu estou encantada. Estou boba, assim, com as minhas coisas ainda. É isso aí, então. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.